De jeito bom é assim, né? Deixa que extintura, não é tão travada Ronalguinha, bonitinha Ronalguinha, bonitinha Você parece a Bruna Supes Ronalguinha, bonitinha Ronalguinha, bonitinha Quero saber a cor A cor da sua calcinha Ronalguinha, bonitinha Ronalguinha, bonitinha Você parece a Bruna Supes Ronalguinha, bonitinha Quero saber a cor Quero saber a cor A cor da sua calcinha I've been here in the new sun It's another year without sunshine In my car, it's all time I can't live like this Give me a reason to breathe I know that I can't hear myself My fire just won't burn Give me oxygen Someone I can love This agony makes my heart unclone But maybe you're really hard to come by I really like I tell myself Oh, 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 oh Estamos no fim do mundo, aquecimento global E eu vou ganhar grau, e eu vou ganhar grau I can't do this, and I don't want someone to love Bring me back home Estamos no fim do mundo, aquecimento global E eu vou ganhar grau, e eu vou ganhar grau E eu vou ganhar grau Ronovia bonitinha, Ronovia bonitinha Você parece a Bruna Zubis Ronovia bonitinha, Ronovia bonitinha Quero saber a cor, a cor da sua calcinha Ronovia bonitinha, Ronovia bonitinha Você parece a Bruna Zubis Ronovia bonitinha Quero saber a cor, quero saber a cor A cor da sua calcinha I need a reason to leave This gravity's crushing, set my heart free I can't do this, not on my own Someone to love, bring me back home I'll be right back home T-C-PGriff C-P-L-A-S-T-T-A-R-Y R-N-O-A-R-Y Tchau, tchau.